Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam legal, legal. Sabe de uma coisa? A professora Cleide está com muita saudade de vocês, mas tem um bichinho por aí que dá uma gripe e faz a gente tossir muito. É por causa dele que a gente não pode ir para a escola. Enquanto isso não se resolve, eu e a professora Sônia estaremos acompanhando você por aqui, combinado? E por falar em professora Sônia, vocês ouviram a música que ela preparou para nós com muito carinho? Se não ouviu, corre lá, escuta e depois vem aqui conversar comigo, tudo bem? Olha, eu sabia que vocês eram muito espertos. Já ouviram a música da professora? E quem é o cordeiro da Páscoa? Quem é esse cordeiro? Hum, o cordeiro é Jesus. Isso mesmo, Jesus. Lembra a professora Cleide contar para vocês uma história que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Hum, então, domingo é dia da Páscoa e a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Ah, e que tal então a gente fazer uma linda atividade com o cordeiro? Hum, então eu vou propor para vocês. Vocês vão precisar de algodão, de cola e lápis de cor. Sabe como vai ser? Você vai pegar um papel em branco, vai desenhar uma linda árvore, um lindo sol e você também vai fazer o cordeiro para nós. Vai fazer com algodão. Se você não tiver algodão em casa, pode usar rolinho de papel higiênico, tecido, sacolinha, o que você tiver em casa. O importante é a gente fazer atividade para levar para a escola. Levar para a escola, isso mesmo. No dia que as aulas começarem, a professora gostaria que você levasse essa atividade para a gente pendurar lá no nosso varal. Nossa, como vai ficar linda a nossa sala com tanta atividade bonita. E eu tenho certeza que vocês vão caprichar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá na música da professora Sônia, tem muitas palavrinhas que começam com a letra A, não é isso? Qual é a letra A, professora? Aquela que sobe, desce e corta? Isso mesmo! Vocês são uma graça. Deixa eu contar para vocês. Trouxe uma novidade. Olha só! Um baú cheinho de coisas. E aqui tem objetos que falam das palavrinhas lá da música da professora Sônia. Olha só! Tem um coração que representa o amor. Isso mesmo! Com uma letrinha A. Sobe, desce e corta. Tem também o amarelo, que é da cor do sol. Também começa com a letra A. Olha o que mais que tem aí dentro, professora! Uma árvore! Que árvore linda! Representa a natureza. E também começa com a letra A. Sobe, desce e corta. Isso mesmo! Sabe de uma coisa? Eu vou dar uma olhadinha para ver se tem mais coisas aqui dentro. Encontrei um binóculo! Para que esse binóculo, professora? Eu acho que a gente pode brincar de detetive. Que tal a gente sair procurando aí na sua casa objetos que começam com a letra A? Legal, professora! Aqui em casa eu encontrei um anel. Eu encontrei algodão. E eu encontrei almofada. E será o que tem aí na sua casa? Corre lá, confecciona um binóculo. Você vai precisar de dois rolos de papel higiênico e cola. Cola um no outro e pinta do jeito que você acha bem bonito. Tá ok? E depois sai procurando na sua casa esses objetos. Tira foto e manda aqui para a professora ver. E depois de tudo isso, professora, reúne toda a família e vamos brincar com aquelas brincadeiras que a gente propôs lá no nosso grupo de estudos. Combinado? Então tá bom. Olha, por essa semana eu fico por aqui. Tá bom? Um beijo enorme da professora Sônia, da Claudimar e da professora Cleide. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo! 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 Obrigado.